Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho o cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano, vamos lá? Antes de tudo, muito obrigado por estarem aqui de novo com a gente, é um prazer enorme ter vocês conosco, saber que vocês estão aí do outro lado interagindo, que estão aprendendo com a gente, se divertindo, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na sala de aula, isso é muito gratificante para nós. Então, que bom tê-los aqui de novo. E hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide, mas para quem ainda não viu, vamos descobrir juntos agora. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a crise energética. E você sabe o que quer dizer isso? O que é essa crise energética? De onde que ela veio? Como é que ela impacta a nossa vida? Quem sabe? Quem já ouviu falar alguma coisa aí na televisão, na internet? Me contem aqui no chat que eu quero ver o que é que vocês sabem sobre esse assunto, tá? Então vamos continuar aqui. Então, a gente hoje, atualmente, a gente está vivenciando uma grave crise energética no nosso país. E o que quer dizer isso, de fato? Isso quer dizer que graças a essa crise energética, ou seja, a gente está, a nossa reserva de energia aqui no país está diminuindo. A gente não está conseguindo suprir a demanda que a gente tem. Nessa nossa vida urbana, a gente precisa muito da energia elétrica. A gente não consegue viver mais no ambiente urbano sem energia elétrica. A gente precisa dela para tudo, seja para carregar o nosso celular, seja para ligar o computador, seja para assistir TV, para tudo na nossa vida a gente precisa dessa energia. E quanto mais gente tem no planeta, mais a gente precisa de energia para dar conta desse tanto de gente. Só que o que está acontecendo aqui no Brasil hoje é que a produção de energia não está conseguindo dar conta da quantidade de energia que as pessoas precisam. E vocês devem ter acompanhado esse ano algumas situações que aconteceram. Por exemplo, lá no Amapá e no Amazonas, no Acre também, teve um grave apagão que durou alguns dias. E durante esse apagão, a gente teve muita coisa ruim acontecendo. O estado do Amapá e também do Amazonas decretaram um estado de calamidade pública que, com isso, eles solicitam ajuda do governo federal para lá. Eles ficaram muito tempo sem energia. Agora, imagine, ficar sem energia elétrica, vivenciando a pandemia de Covid, como a gente está vivenciando. E na época que aconteceu isso, eles, o país todo, a gente estava tendo uma explosão de casos. Aí ficaram sem energia, os geradores pararam de funcionar, porque eles não deram conta de manter, que foram muitos dias sem energia. Pessoas que estavam usando respiradores morreram por conta disso. Então, tiveram muitas situações. Aqui, outra coisa, outra notícia. Essa notícia é agora, mais recente, de 5 de novembro. Essa daqui já é mais antiga, foi mais para o meio do ano que aconteceu esse apagão. Mas essa daqui não. Aqui tem, queda de energia quase diários prejudicam rotina e economia em bairros e cidades do Pará. Essa outra aqui, após falta de luz, dois pacientes morrem em hospital de referência para coronavírus no Rio de Janeiro. Todas são notícias desse ano. Aqui tem também, como está a crise energética na reta final de 2021, chuvas antecipadas e temperaturas mais amenas afastam risco de apagão. Mas especialista indica que situação ainda não é tranquila. Conta de luz deve continuar subindo em 2022. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Além dos prejuízos para a saúde, os riscos de vida mesmo, gente que, nesse apagão que teve lá na região norte do nosso país, comerciantes que trabalhavam com alimentos, acabaram perdendo toda a mercadoria, as pessoas acabaram perdendo a comida que tinha na geladeira. Então, tiveram todos esses transtornos aí. Além de todos esses transtornos, a gente ainda tem uma outra conta, que é quando essa energia, que é a mais barata, para de funcionar, entra em vigor a energia que é mais cara e isso impacta nosso aumento das famílias de novo. E por que que isso está acontecendo, né? Por que que a gente está vivendo essa crise energética? Em muitos lugares faltando energia sempre. Por que que isso está acontecendo? Então, a gente tem aqui no nosso país, a maior fonte de energia elétrica do nosso país vem das hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, elas têm essas barragens com essas comportas, por que? Essa palavrinha hidra vem de água elétrica por causa de energia elétrica. Então, o que, como é que é produzida essa energia nas hidrelétricas? A gente já viu aqui em algumas aulas anteriores. Essa energia, ela é gerada a partir do movimento da água nas turbinas. Aqui embaixo, tem várias turbinas que estão ligadas a um motor. E esse movimento da água passando pela turbina, né? Pela hélice, gera um movimento, gera o que a gente chama de trabalho, que vai gerar energia. E essa energia hidrelétrica é convertida em energia elétrica e essa energia elétrica que vai chegar nas nossas casas. A gente tem várias usinas hidrelétricas espalhadas pelo nosso país. E ela é a principal fonte de energia do nosso país, né? E o legal é que essa usina gerada, essa energia gerada nas usinas hidrelétricas, ela é considerada uma fonte de energia limpa, ela não agride ao meio ambiente, pelo menos no processo de geração. Aí, tem umas outras implicações para construir as barragens. Aí, sim, a gente acaba impactando, né? Porque muda o custo de um rio, altera todo o ambiente ao redor. Então, tem esses impactos. Mas o processo de gerar energia, ele é limpo, porque só precisa a água movimentando ali a hélice. Então, é um processo de geração de energia limpo, é uma energia renovável, porque a água ainda é considerada um recurso renovável. Mas, a gente tem alguns probleminhas aí. As mudanças climáticas, elas acabaram alterando os regimes de chuva, porque para a usina hidrelétrica funcionar, o reservatório de água tem que estar no nível adequado. Com essa alteração dos regimes de chuva, aí, os reservatórios de água estão todos abaixo da sua capacidade. Então, com a água abaixo da capacidade, não tem como a usina hidrelétrica funcionar. Então, isso está fazendo com que as hidrelétricas acabem operando abaixo da sua capacidade e também da sua demanda. Elas precisariam produzir muito mais energia para a demanda que tem, para a necessidade da população. Porém, não tem água suficiente lá nos reservatórios. E aí, qual é a alternativa? Isso, esse fato dos reservatórios estarem em baixa, faz com que o processo para gerar energia seja mais caro. E por que é mais caro? Porque, se não tem como funcionar as usinas hidrelétricas, é preciso recorrer a outro tipo de geração de energia, né? Outras fontes de energia. E isso torna o processo mais caro e vai impactar no nosso bolso. E que alternativa é essa? Hoje, uma das alternativas utilizadas no nosso país são as usinas termoelétricas. São essas que eu coloquei aí. Um exemplo é esse que eu coloquei para vocês na imagem. Vamos lá. Agora, como é que essas usinas termoelétricas funcionam? Só para a gente entender por que esse processo é mais caro. Então, as usinas termoelétricas, que também são chamadas de UTE, elas produzem a energia através da queima dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e do gás natural. E elas também podem produzir energia pelo processo chamado de fissão, que vai envolver o uso de material radioativo. Então, a gente já tem aí um perigo de usar material radioativo. As usinas termoelétricas que usam esse material radioativo, através do processo de fissão, elas são consideradas uma fonte de energia limpa também. Só que o problema é se acontecer algum acidente nessa usina, que aí vai ter um potencial de estrago muito grande ali no entorno da região. Porque material radioativo é contaminante e é muito contaminante. Gera morte imediata e também gera morte ao longo de muito tempo. A gente tem o exemplo da usina de Fukushima, que já aconteceu há muitos anos e até hoje as pessoas não podem voltar para aquele lugar porque está altamente radioativo. Então, tem essa questão. E se ela utilizar os combustíveis fósseis, a gente está acompanhando qual é o preço da gasolina hoje, né? A gasolina hoje está cara justamente. A gasolina é um derivado do petróleo. Então, se a gasolina está cara, o petróleo também está caro. E para usar esse material para gerar energia é um processo caro. Então, isso é o que torna as termoelétricas mais caras. O custo desse combustível fóssil para queimar e produzir energia é muito caro. Por isso que quando a gente recorre a essas fontes de energia alternativas, como é o caso das termoelétricas, a conta vem mais cara. Agora, para a gente saber mais sobre isso que a gente está conversando aqui, por que que quando utiliza as termoelétricas o processo se torna mais caro e por que está recorrendo tanto ao uso dessas termoelétricas, vamos assistir esse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, presta atenção aí do outro lado, tá? O volume de chuvas tem agravado cada vez mais a crise energética enfrentada pelo país. Com quase 70% da energia produzida no Brasil ainda é por meio de barragens, especialistas consideram o problema longe de ser resolvido. Sobre esse assunto, vamos falar com o Roberto Kishinami, coordenador sênior do Instituto Clima e Sociedade. Roberto, bom dia. Obrigado pela entrevista para a CNN. Bom dia, Colombo e Elisa. Prazer estar aqui. Roberto, o que você acha que pode ser feito a curto prazo pelo governo brasileiro para reduzir essa crise dos últimos 20 anos? O fundamental, na verdade, no enfrentamento dessa crise seria ter um conjunto de medidas que equilibrassem tanto a oferta como a demanda. Com o quadro de escassez que nós estamos vivendo, não há forma, na verdade, de atuar corretamente só com a oferta maior de energia, principalmente com a energia cara, que vem das sermoelétricas. É preciso observar que essa energia mais cara que está entrando no sistema, ela já produziu uma inflação. E essa inflação, por sua vez, vai ser o mínimo de reajuste que nós vamos ter nas tarifas daqui para frente, tanto na geração como na transmissão e distribuição. É, portanto, uma medida ruim, porque provoca uma coisa que vai retroalimentar esse crescimento de preços para o futuro. Roberto, falaste agora, então, sobre energia cara por meio das termoelétricas. Geralmente, quando a gente fala sobre fonte de energia e aparecem alternativas, como, por exemplo, energia solar. É muito comum a gente ouvir o quão caro esse tipo de sistema ou o quão mais fácil é você retirar a energia por meio do uso da água com a qual a gente já está habituado e não exatamente de outras fontes. O que seria preciso? Um planejamento a longo prazo, por exemplo, vamos sentar e vamos observar os próximos 10 anos. fazer um planejamento a longo prazo. A gente tem esse tipo de análise aqui no Brasil para que a gente não fique o tempo todo caindo em cima dessa mesma pedra? Veja, Elisa, o Brasil tem um planejamento de 10 anos, que é o plano decenal de expansão de energia e que, na base, é elaborado pela IPR, a empresa de pesquisa energética. Ocorre que, nessa crise, o que aconteceu é que, claramente, a EPE não foi mais ouvida, não está sendo considerada para o conjunto de medidas que estão sendo implantadas, visando exatamente o que você disse. Como é que essas medidas, elas podem se encaixar melhor para a expansão dos 10 anos à frente. Com isso, na verdade, nós, então, temos uma desorganização, eu diria, do planejamento no setor, particularmente no setor elétrico. Isso é muito ruim, na verdade, porque o mundo todo vive um quadro de instabilidade no setor de energia. Vocês veem que há um conjunto de países, na verdade, que enfrentam problemas com o crescimento também do custo da energia, por razões diferentes das do Brasil. Mas, na base disso, está o crescimento momentâneo dos preços de petróleo, por exemplo. Chegou ontem ali, perto da casa dos 80 dólares, o barril. Isso, certamente, vai afetar o custo dos combustíveis no Brasil. E é nesse sentido que a Petrobras, por exemplo, já antecipa algumas medidas, em que ela vê claramente que há necessidade de subsidiar a parcela mais pobre. Porque essa parcela mais pobre está abandonando, na verdade, o gás de cozinha, já que não consegue pagar o botijão. É o tipo de retrocesso, no caso, no Brasil, que pode significar alguma coisa de 20 anos, digamos, de volta, está certo? Da formalização do mercado de combustíveis. No caso do setor elétrico, as medidas, certamente, deveriam usar as fontes mais baratas e que podem ser implantadas mais rapidamente. Aí nós vamos falando de eólico e solar. No caso do solar, ainda, há uma vantagem em que as pessoas que são consumidoras, elas podem instalar o seu conjunto. E essa instalação, no ponto de consumo, ela é interessante porque ela é mais barata, na verdade, que a energia que chega para esse consumidor, passando pela transmissão e distribuição. Então, é o tipo da medida que ajuda o país. Roberto, o acionamento das termoelétricas vai comprometer a conta de luz do brasileiro por quanto tempo? Certamente pelos próximos três a cinco anos, Colombo. Porque, como eu disse, há um processo de retroalimentação. Num primeiro momento, a energia mais cara da termoelétrica encarece a energia para todo mundo. Isso tem um efeito, um impacto na economia é de encarecer todos os produtos e serviços. E via, portanto, um índice grande de inflação. Esse índice de inflação, por sua vez, é o reajuste mínimo das tarifas de energia elétrica à frente. Então, você tem um efeito, se nada mais acontecer, de encarecimento da energia, só esse efeito agora, durante a crise, já impacta os próximos três a cinco anos. Roberto, quando a gente ouve o presidente da República, quando ele se posiciona dizendo, apague um ponto de luz, ele até fala, tome um banho gelado, pode fazer bem para a saúde, você usa menos energia e tal. Na prática, que tipo de impacto as nossas atividades caseiras, domésticas, podem impactar nesse consumo de energia a ponto de fazer a gente diminuir um pouquinho o tamanho do problema? Veja, Elisa, na verdade, uma boa parte da população já está reduzindo o consumo de energia por conta do preço mais alto da energia. Você sabe que tem muita gente com dificuldade, inclusive, de pagar as contas, sem comprometer coisas básicas como alimento. Então, isso já é um primeiro efeito. Do lado do governo, na verdade, ao invés das frases populistas, do tipo um pontinho de luz ou banho frio, etc., caberia, na verdade, levar em conta o que já se conhece, quais são os dados que o setor tem. Nós sabemos que é o ar-condicionado, na verdade, que mudou, inclusive, o comportamento do lado da demanda de energia já pela última década. Você sabe que o pico do consumo de energia diário acontecia no final do dia. Agora, não. Dez anos depois, esse pico está deslocado, uma parte dele, para as duas horas da tarde, que é exatamente o período em que a maior parte dos equipamentos de ar-condicionado entram na rede, são ligados. Então, uma medida do lado da demanda, que deveria ser, na verdade, fortemente recomendada para todos os consumidores, e aí de todos os portos, tanto residências, como escritórios, grandes empresas, é fazer a setagem ali do ar-condicionado para uma temperatura adequada. Ao invés dos 17 graus, como se usa em alguns lugares, para produzir conforto para pinguim, se deveria usar, na verdade, no caso aqui do Brasil, uma temperatura de 23, 24 graus, que é o suficiente para produzir o conforto. Isso significaria, na verdade, uma redução muito grande de demanda. Roberto, no olho do furacão agora, no meio da crise, essa semana aqui a gente noticiou que Furnas atingiu o nível mais baixo dos últimos 20 anos, responsável por 17% de toda a energia consumida no Brasil. Agora, no meio do problema, o que a gente tem de fazer, além de, claro, da parte do consumidor, ser mais razoável, tentar colaborar na medida do possível, o que é que dá para fazer para atravessar esse período que parece vai ser longo de absoluta escassez de água para a geração de energia pelas nossas hidrelétricas? Veja, Colombo, na verdade, nós estamos numa situação em que, primeiro, essa seca, na verdade, ela deve durar, segundo os meteorologistas, até novembro. Então, o mês de outubro, ele é o pior, na verdade, desse período, dessa crise hídrica. Nós temos que ter isso em mente. É o momento em que, certamente, o número de apagões controlados, localizados, vai crescer. Os apagões, na verdade, já estão ocorrendo, como uma forma, na verdade, de proteção da rede. Então, o número deles vai crescer. E a única maneira, na verdade, de enfrentar esse período é, como eu disse, combinar os dois lados da equação. O lado da oferta e o lado da demanda. Nós estamos tendo problemas, na verdade, com algumas técnicas, que elas são construídas, na verdade, para operar poucas horas no dia. O que acontece quando você faz essa ligação, desse funcionamento de uma maneira contínua é que há, na verdade, desgastes que não estavam inicialmente previstos. E você tem que fazer a manutenção, porque senão as perdas podem ser desastrosas, nesse caso. Então, nós estamos no limite, na verdade, com a operação das técnicas existentes. A única forma, na verdade, de proteger o sistema e de atravessar esse período de crise é reduzir a demanda. E a demanda, então, nos momentos de pico. Essa é a coisa que nós temos que fazer. Torcer, na verdade, além disso, para que a chuva venha no período que está previsto. Porque se não vier em novembro, aí o quadro vai complicar bastante. Porque não podemos esquecer a economia, na verdade, ela está se voltando para o período de festas de final de ano. e há uma produção de bens que está em andamento. Então, produzir qualquer tipo de chacoalho nisso, eu diria, é uma coisa muito ruim para o conjunto da economia, para o conjunto das famílias, porque a produção de renda hoje é uma coisa, assim, essencial, está certo? Para a sobrevivência mesmo. Muito bem, conversamos com o Roberto Kishnami. Falei certo o seu sobrenome, Roberto, não quero cometer uma deselegação. Perfeito, Elisa. Não, não, perfeito. Roberto Kishnami, coordenador sênior do Instituto Clima e Sociedade. Obrigada, viu, pela gentileza da entrevista. Bom dia para o senhor. Vimos aí no vídeo, né, algumas das possíveis causas e como é que está essa situação da energia, geração de energia aqui no nosso país. Vocês devem ter percebido essa reportagem aí, ela já tem um tempo, foi mais para o meio do ano, por isso que ele falou, ah, vamos torcer para que novembro venha a chuva. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação? Primeiro, a gente tem que fazer o possível para não contribuir mais com o aquecimento global. Aquelas medidas que a gente já sabe quais são, né? De ter um consumo mais consciente, de optar por transportes públicos, né, andar de ônibus ao invés de andar cada um no seu carro, porque quanto mais carro tem, mais CO2 está sendo gerado para a atmosfera, não utilizar produtos que não são considerados biodegradáveis, tudo isso vai favorecer para que a gente não contribua com o aquecimento global e não altere mais esses regimes de chuvas que a gente já está vendo aí o que é que está acontecendo. Segunda coisa, não desperdiçar nem água, nem energia elétrica, porque se a gente pode economizar, a gente precisa economizar, né, para continuar tendo esse recurso aí. E é justamente por causa dessa crise que a gente está vivenciando, né, essa utilização das alternativas como as termoelétricas que surgem o que a gente chama de bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias, vocês devem já ter visto na televisão, já devem ter visto alguma coisa na internet, já devem ter visto nas contas que chegam na nossa casa. E para entender essas bandeiras tarifárias, eu trouxe esse vídeo aqui. Preste atenção aí. Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais, pelo contrário. Elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí, você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares, cara e muito cara. por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte o cinto e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais, mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. A verdade é o seguinte, essas bandeiras são sinalizações para a gente entender se naquele momento, naquele mês, a gente utilizou somente a energia das hidrelétricas, se foi necessário utilizar uma outra fonte alternativa, se utilizou as termoelétricas, então é isso que significa essas bandeiras tarifárias. No mês que está verde, quer dizer que a gente não tem aumento nenhum na nossa conta, provavelmente só usou a energia que vem das hidrelétricas. No mês que está amarelo, quer dizer que precisou usar uma fonte de energia alternativa, então eles cobram um valor a mais na nossa conta. E quando ela está vermelha, aí, que vocês viram que é dividido em dois, o caro e o muito caro, isso quer dizer que provavelmente utilizou as energias das termoelétricas, que tornam o processo mais caro, e a gente sente esse impacto na nossa conta. Vou mostrar aqui para vocês como é que está dividido hoje, qual é o aumento que a gente tem hoje, de fato, na nossa conta com essas bandeiras. Então, quando está verde, como eu já falei, não tem custo adicional, a gente só paga o que a gente consumiu de fato. Quando essa bandeira está amarela, para cada 100 kWh que a gente utiliza, para cada 100 kWh que vem na nossa conta, tem um adicional de R$1,87. Se a bandeira estiver vermelha, o cara, o que é cara, aí, a cada 100 kWh vem um aumento de R$3,97 por cada 100 kWh. E se estiver na bandeira vermelha, que é muito cara, aí vem R$9,49 de aumento ali, a cada 100 kWh. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tomar aqueles cuidados que a gente já falou e fazer o possível para economizar essa energia dentro da nossa casa. Anotaram tudo direitinho aí o que a gente conversou hoje para poder colocar em prática e de fato fazer a diferença na vida de vocês e na vida de todo mundo, porque se cada um fizer um pouquinho, a gente tem esse impacto muito maior no geral. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Por hoje, a gente fica por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado em breve, então se cuidem aí e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!